72 armas de fabricação caseira foram apreendidas numa fazenda em Santa Luzia, na região metropolitana de BH. No local, também foram encontradas duas barras de maconha e também a polícia acredita que possa ter muito mais coisas lá nessa fazenda, porque o terreno é grande, sabe? Num primeiro momento, pensaram o seguinte, será que aqui essas armas são fabricadas? Ou será que aqui só esconde a droga? Enfim, balança a matéria aí, vamos lá. As 72 espingardas, tipo polveira de fabricação artesanal, ocuparam o auditório do batalhão. O armamento foi apreendido depois de uma denúncia. O arsenal foi encontrado numa fazenda em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. As espingardas estavam desmontadas e guardadas em sacos de linhagem. Foram os próprios policiais que montaram as armas e eles perceberam que elas já estão prontas para o uso. O militar faz o teste. O armamento novinho nunca tinha sido usado. E pode ter sido fabricado dentro da propriedade. Dentro da casa principal, tem um quarto. Nesse quarto tem diversas ferramentas, como serras, furadeiras, que podem ser utilizadas na fabricação das armas. Mas nós não conseguimos identificar a matéria-prima, ou seja, canos, a coronha das armas dentro da residência. Mas ferramentas tinham bastante. Segundo a PM, o suspeito de ser o dono das armas conseguiu fugir, assim que as viaturas ocuparam o terreno. Em virtude do terreno, muito mato, muito morro, o povo já conheceu o local, lá tem uma lagoa que ele conseguiu passar por um local onde a gente não conseguiu tão fácil, ele conseguiu evadir. Nós acionamos o helicóptero, a roca, os cães, mas infelizmente não logramos eles na prisão dele. Em outra casa, que fica dentro da fazenda, os militares abordaram um idoso de 70 anos. Ele trabalharia como caseiro e não soube explicar por que haviam armas no local. Em entrevista, nós conseguimos descobrir, perceber que ele sabia de tudo, que era realizado o comércio de armas e drogas, mas o envolvimento final dele, nós deixaremos para a Polícia Civil fazer esse esclarecimento. Além das 72 espingardas, na casa principal da fazenda foram encontradas outras armas, uma delas calibre .38. Duas barras de maconha também foram apreendidas, mas a polícia acredita que na área tem muito mais drogas. Com certeza, a gente vai manter o foco com possibilidade de novas ações no local. Vamos lá. Obrigado.